Oi pessoal, eu sou a Isabel Arcanjo, responsável pela sustentabilidade na Itaipava Arena Pernambuco. Esse projeto social vai influenciar e vai atuar em uma área de em torno de 9 mil pessoas, trazendo benefício social não só para as crianças, mas para os pais dessas crianças. A palavra que resumisse aqui embaixo de tudo é que para mim é acreditado. Se Giva não tivesse acreditado dois anos atrás, quando ele preencheu aquele formulário, a gente não estaria aqui. Se a Arena não tivesse acreditado, Arena Pernambuco, a gente não estaria aqui. O futebol ele transforma trevas em luz, morto em vida, tristeza em alegria. E vocês estão vendo aqui, para o povo isso aqui é o marco. Isso aqui vai ser eterno. Morre o homem, fica a história, fica o trabalho. Legenda Adriana Zanotto